Fala galera, aqui é o Jack para mais um vídeo. Como vocês já sabem, o Newton estava de férias por uns tempos e ele decidiu estender o período de férias dele para refletir a vida, ver o que ele vai querer para o ano de 2023. Aí por isso ele me pediu para gravar os vídeos para ele, então nos próximos dias vocês vão ver o Jack trazendo as novidades do League of Legends. A primeira coisa a comentar com vocês é que vocês devem ter recebido já aquela chuva de missões. Todo dia é uma missão nova da temporada 2023. Elas foram para você jogar com ou com esse personagem no time para o Zeraf, Yasuo, Zed, Sejuani, Pantheon e o Kong, dando todas essas recompensas bem aqui. É esperado que hoje, lá pelo horário que estão saindo essas missões, comenta aqui para eu ficar sabendo em que horário eles estão lançando elas, mas eu imagino que todo dia, mais ou menos às 6 horas da tarde, está chegando uma nova missão. Quando chegar essa nova missão, deve ser do Aatrox. Você pode ver que a gente ganha um fragmento do campeão, por exemplo, ganhou o fragmento do Yasuo. Aí depois tinha que fazer a missão jogando com o quê? Com o Yasuo. Então se a gente ganhou o fragmento do Aatrox, dá para imaginar que a próxima missão vai ser jogando com o Aatrox, ganhando alguma dessas recompensas. Lá no Tails, eu não sei se ele está dando para ver o negocinho dele, eu vou fazer assim rapidão. Tails, Tails LOL. Ele disse que são todas essas recompensas aqui da temporada. Está faltando ainda um maior Hextech com chave, está faltando a Sentinela, alguns fragmentos de campeão, e eu acho que um ícone da temporada. De resto, quase tudo já chegou. Acho que tem alguns ícones de runa que também estão faltando, se eu não estiver falando besteira. Vamos voltar para cá. Como vocês podem ver, a minha técnica não é a mesma lá do Newton. A próxima coisa a mostrar para vocês, é para vocês fazerem o resgate de um conteúdo que está grátis. Dá para dizer que é grátis. Você clica nos acessórios, depois você for em acessórios, é só você ir nos emotes que tem esse emote. Beleza, toma. Vou fazer o resgate de graça. Ganhei um emote muito bonitinho. Olha só que legal. E agora, a última coisa a falar com vocês, é que o passe veio com um bug que o próprio Newton já tinha comentado que podia acontecer. Qual era o bug? Era o bug que dizia que o passe ia dar 50 essências míticas. Quem comprou o passe antes da Riot ter corrigido de 50 para 25, pode pedir o resgate de mais 25 essências míticas. Do mesmo jeito que aconteceu naquele passe de bênção do inverno. Beleza? Então, se você comprou e a Riot estava fazendo propaganda de que ia dar 50 essências míticas, como você está mostrando bem aqui, é só você mandar o ticket pedindo esse resgate. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte. Você vai no Google, lá o ticket, clicar em enviar uma solicitação. Nessa parte de enviar a solicitação, você faz o seu login. Aí eu coloquei da seguinte maneira. Cobrança, pagamento, reembolso, prêmio, resgate bônus de 25 essências míticas. Vou botar até o S. E dá para pedir também 250 essências laranja. Viu, galera? Aqui no ticket, você pode ver que ganha 25 essências míticas. E no caso, mais 250 essências laranja a mais. Beleza? Você faz esse pedido. Você coloca, comprei o passe, dizia que dava 50M e 1.500 essências laranja. Gostaria de receber 25 essências míticas e 250 essências laranjas prometidas, que não chegaram ainda. Estou com problemas. Selecione a opção desejada. Em anexo, você coloca a imagem essa bem aqui. Eu vou deixar a imagem disso no comentário fixado no topo desse vídeo. Aí vocês podem usar essa imagem para botar em anexo ao seu ticket. Aí você pede isso. E aí você faz o envio. Depois de algum tempo, a Riot vai adicionar 25 essências míticas e 250 essências laranja à sua conta, sem ter que gastar mais nada. Lembrando que só vale para quem comprou o passe na hora que estava dizendo 50 essências míticas. Se você comprou depois, não tem como você fazer isso. De qualquer forma, caso você já tenha o passe, manda esse ticket. Vai que funciona. Vai que você comprou o passe depois e a Riot não consegue perceber que você comprou depois. Tenta lá para pegar as essências míticas. Se funcionar, bom. Se não funcionar, é a vida. Beleza? Agora não vai na esperança de comprar o passe agora e resgatar esse conteúdo extra, porque nesse caso aí não vai funcionar mesmo, tá bom? Esse é o recadinho. O resgate das essências míticas e laranja, aquele emotizinho e as recompensas das missões. Hoje lá pelas 6 horas da tarde, ou quando a próxima missão que deve ser para jogar com a Trox ficar liberada, eu trago um vídeo para vocês. Se gostaram do conteúdo, clica no curtir, se inscreve no canal. O apoio de você é importante para o Notchling Games se manter na plataforma do YouTube, como o próprio Newton já fala nos vídeos. E é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!